Pois bem galera e quem renovou o contrato com as palestrinas foi ela, a Andressinha, aquela do chute potente, sabe bater falta, a Andressinha renovou mais uma vez com Palmeiras e vamos ter alegria de ver ela no futebol brasileiro, fazendo aquilo que ela mais gosta de fazer, que é jogando futebol. Então a Andressinha, muitos aí estavam me perguntando para onde que a Andressinha foi, ela não foi para lugar nenhum, a Andressinha renovou com as palestrinas e pelo menos mais uma temporada ela vai defender as cores do Palmeiras, tá certo? Aquele abraço para essa grande atleta, a Andressinha.